É noite de gala para jogadores, treinadores, esportistas, jornalistas. Não falta notícia. Joel Santana se despede do Flamengo. Edmundo, por sua vez, já fala como jogador do Palmeiras. Acertado tá. Não tá assinado ainda. Mas a festa não pode parar. E o Corinthians, tetracampeão, recebe seu troféu. Assim como o Grêmio, campeão da Série B, e o Remo, da Série C. E a seleção do campeonato, que vai enfrentar os corintianos no próximo dia 11, no Morumbi, sai dos envelopes, eleita por quase 400 especialistas. Arley, do Goiás, será o goleiro, já que Fábio Costa, vencedor do prêmio, defenderá o Corinthians. O mesmo acontece com o Michel Bastos, do Figueirense, substituto do premiado Gustavo Neri. Marcão, do Fluminense, no lugar de Marcelo Matos. Ricardinho, do Santos, fica com a vaga de Roger. E Fernandão, que não compareceu com a de Carlitos Teves, reeditando o ataque colorado na seleção do campeonato. Rafael Sobbs foi escolhido o melhor atacante. O meio campo terá tinga. E no banco, um emocionado Muricy Ramalho. Eu só pedi a licença para me oferecer o prêmio à minha esposa e aos meus três filhos. E ao mestre Tele Santana, esse prêmio também é dele. Contra o Corinthians, principalmente foi um adversário direto no campeonato todo. A gente sempre quer tentar vencer. Para vencer o campeão, também estão escalados. Gabriel e Petkovic, do Fluminense. Gamarra, do Palmeiras. E André Dias, do Goiás. No lugar do Uruguai, o Lugano, que já foi para o Mundial de Clubes com o São Paulo, no Japão. Os gringos, aliás, ocuparam quatro posições entre os melhores do Brasileirão. Eu e Gamarra, que já estamos muito tempo aqui, talvez não é surpresa. Mas a adaptação rápida do Lugano e do Tevez, talvez uma surpresa. A noite de prêmios coroou dois artilheiros. Um eterno ídolo brasileiro e um novo ídolo argentino da torcida corintiana. Mas como é difícil falar com Romário e Carlitos Tevez. Último a chegar na festa, subiu no palco e foi aplaudido de pé. Saiu ligeirinho, sem dar entrevistas. Mais cedo, havia dito com exclusividade ao Jornal Nacional, que joga por mais um ano. Se depender da minha força de vontade, da minha determinação e principalmente da minha parte física, eu tenho condição de continuar. Carlitos também chegou atrasado. Recebeu seus dois troféus. Participou do programa Bem Amigos do Sport TV. E quando viu que não conseguiria driblar a imprensa, disse que foi uma noite especial. E que estava muito feliz por desfrutar de tudo aquilo. Leonardo Gaciba foi o melhor árbitro e Zagallo o homenageado especial. As férias já estão chegando, mas antes estão todos convidados para o Jogo das Estrelas.